Deixa eu conversar aqui com a Day Oliveira. Oi Day, tudo bem? Antes de qualquer coisa, bom dia. Eita, volta Day. Bom dia, mais uma vez aí chegando, chega chegando aqui no nosso TVC agora. É o seguinte, Day, agora há pouco nós mostramos a cara de pau, né? Pra não dizer outra coisa, dos bandidos em estampar aquele tablete de crack com imagens ali dos irmãos Metralhas, né? Da família Metralha. Aonde que aconteceu essa apreensão e como que foi? Bom dia. Oi Rúdi, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC agora. Olha só, uma tremenda cara de pau, né? Toda droga, todo crack embalado ali com a imagem dos irmãos Metralha. E ainda escrito Pedra Pura, né? É complicado, é uma audácia mesmo. Esse caso aconteceu ali na MS 395, na área rural de Brasilândia. A polícia militar fazia ali a abordagem durante a Operação Óreos, que é uma operação desencadeada pela Secretaria Nacional de Operações Integradas, juntamente com o Ministério da Justiça. Isso, Rúdi, pra justamente coibir essa entrada e saída de droga aqui, né? Nos municípios da Redondeza, próximo a Três Lagoas. Quando os policiais foram abordar o condutor deste veículo, ele tentou fugir. Entrou na cidade, porque ele estava na BR fora, ele entrou ali na cidade de Brasilândia, mas os policiais rapidamente perseguiram ele, como não conseguiu a fuga, né? Não teve êxito, ele saiu do carro, abandonou o veículo, mas os policiais encontraram ali no carro uma mochila com 30, 31 tabletes de crack, né? Ou melhor, 30 tabletes de crack, que dá aí praticamente 31 quilos desta droga, que a gente sabe que faz mal à vida de muita gente. E a polícia fez aí a apreensão da droga, fez a apreensão do veículo e foi atrás também, né, do condutor deste veículo, que transportava esta droga. O veículo, Rúdi, tinha a identificação da placa da cidade de Campo Grande. A gente sabe que dá cerca de 390, 360 quilômetros de Três Lagoas até aqui, de Brasilândia um pouquinho menos. Então, as pessoas, mesmo diante destas abordagens da fiscalização da polícia militar, que é intensa aqui no estado de Mato Grosso do Sul, ainda permanecem fazendo o transporte de drogas ilícitas. Eu volto com você aí no estúdio.